Fala galera, Felipe Adalto falando. Hoje eu vim falar pra você que tem dúvidas sobre o prazo de financiamento do plano Minha Casa Minha Vida. Essa semana recebemos aí a mensagem do Daniel no nosso canal, perguntando pra gente qual que é o prazo máximo de financiamento dentro do plano Minha Casa Minha Vida. E essa é uma dúvida que muitas pessoas têm realmente no momento de financiar. Então vamos lá, pra você que quer financiar dentro do plano Minha Casa Minha Vida, o prazo de financiamento é no máximo 360 meses, ou seja, 30 anos, beleza? Então se você está procurando financiamento no programa Minha Casa Minha Vida, você agora já está sabendo que o prazo máximo é de 360 meses. Tá ok? Curte aí, compartilha com quem você acha que pode ter essa dúvida também, se inscreve aí no nosso canal e até o próximo vídeo.